Música Pessoal, agora a nossa parada. Outback mais uma vez. Carlinhos, tudo bom? Tudo bem, como é que tá? Feliz ano... Eu vou começar a nossa matéria agradecendo a nossa festa de 16 anos de pop stage. Foi um espetáculo, né? Uma maravilha. Foi fantástica, né, Carlinhos? E tirando os 16 anos do programa, a gente comemorou 16 anos de parceria. Exatamente. Foi perfeito, né? Sim, 18 anos de Outback também, Campinas, vezes 0,6. E aí as novidades aqui, gente, não param. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre três novos burgers. Correto. É, sacanagem mesmo, né? Ah. Viu? Começa falando desse que tá na minha frente, porque é a coisa mais linda. E eu nunca tinha visto um hambúrguer doce aqui, é novidade. Esse daí é muito bom. Esse daí é o Chucky Thunder Burger, né? Ele é feito com o nosso pão australiano, já tradicional. Uma massa também do hambúrguer, que ela é feita com o nosso Chocolate Thunder, Nutella, creme de avelã, né? Morangos e marshmallow. Tá. É mais uma... Tá tão parecendo uma obra de arte que eu tenho até medo de desmanchar isso aqui. Meu Deus, isso aí é muito bom, cara. Isso aí é o que vale a uma refeição. E isso aqui é por tempo limitado? Tempo limitado, todos os três. Mas saibam o seguinte, se vocês gostarem muito... Meu, enche esses caras de e-mail, de comentários que aí entra no cartão. Por favor. Depois temos o quê? Depois temos o Ribs Double Decker, é o nosso hambúrguer tradicional. O pão brioche e ele vai a uma camada de costela, a nossa tradicional Ribs on the Barbecue, desfiada com o molho barbecue. Mais alguns condimentos muito bons também. Também, e pra finalizar? O Triple Jalapenha, Cheese Jalapenha. Também, ele é um hambúrguer recheado, né? Alguns condimentos. O pão brioche e também vai com Jalapenha. Jalapenha empanada e mais essa bonitona aqui em cima aqui, pra dar um toque final. A Jalapenha, ela tem um lance no hambúrguer, né? Tem, ela dá um... A gente tá acostumado a dar essa picânciazinha, esse saborzinho. E ela é bem tranquila, viu? Às vezes o pessoal me pergunta, nossa, mas Jalapenha é picante. Falei, vai, vai, porque você não vai se arrepender. Mas vai no contexto, ela fica legal. Fica muito boa. Carinhoso, outra coisa tira... Bom, os hambúrgueres vêm sendo um sucesso, sempre foram legais. A gente tem o de picanha que tá efetivado no cardápio, que foi essa situação que eu falei. Que entrou, a galera simplesmente amou, adorou. Com as pétalas de blooming onion e tudo mais. Muito bom. Eu vou provar, vou dar minha... Eu vou mandar. Não provou ainda? Se eu gostar, eu não provei. Se eu gostar, eu vou criar tipo um spam. E vou encher a caixa postal de um monte de gente que eu conheço do Outback, que não é pouca. E vou fazer os caras... Por favor, na outra campanha que a gente teve, que foi onde a gente introduziu o de picanha, é o blooming, e ele ficou. Então eu acho que é isso aí mesmo. Aí, me diga uma coisa. Tirando os burgers, essa sazonalidade de produtos e de novidades está sendo muito legal, já há um bom tempo. Mas a gente tem o Shopo Colorado, que entrou com a cerveja. Aí a gente teve versão comemorativa, do Outback... Dá até água na boca, só de pensar nele. Me fala um pouquinho disso, porque a cerveja entrou, deu super certo, e de repente entrou o Shopo. A gente começou com a cerveja Colorado, né? É uma cerveja de trigo, né? Com o sabor do nosso pão australiano, né? Que pega um pouco de açúcar mascavo e tudo mais. E agora a gente entrou com essa novidade, que é o Shopo África Colorado. É um Shopo de trigo com um toque de mel. Muito bom, tá vendendo muito, pessoal. E isso aqui é definitivo ou não? Sim, esse é definitivo. Agora mesmo que eu fui atender uma mesa ali, dar um pré-atendimento, eu ofereci o Shopo África e eu falei, vamos fazer o seguinte, se eu não gostar, fica por minha conta. Aí ele tomou, né? Tomou tudo em dois minutos, voltei, gostou. É mais outro, por favor. E isso entra no rap? Ele entra no rap também. No rap é normal como o Shopo é normal. No rap também. Então fica uma bela duma dica. De fato, o final do ano está chegando, fica feito o convite para que você traga para cá a sua festa, sua confraternização. Venha conferir as novidades que são por tempo limitado, no caso dos burgers. O Shopo, graças a Deus, ele é definitivo. E assim como o senhorzinho lá, tipo, se não quer perguntar se eu gostei, tipo, manda outro. A gente manda, assim, a gente manda. Opa, vocês não vão poder acompanhar. Eu tenho patrão, então, mas eu vou. Mas pode deixar. Então é o seguinte, fica com vontade, vem para cá. Calhinhos. Por favor. Meu Deus, obrigado novamente. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado pela parceria. E um forte back. Em breve voltamos com muito mais. Isso aí. Legenda Adriana Zanotto